E me conta assim o seu dia, o que é que está acontecendo? Doutor, meu dia a dia, doutor, é o seguinte, olha. Doutor, de manhãzinha quando eu me acordo, doutor, dou logo uma. Aí, merendo, vou trabalhar, doutor. Aí, quando eu volto para o almoço, que eu termino de almoçar, doutor, outra. Aí, me deite um pedacinho, quando eu vou trabalhar, doutor, outra. Aí, quando eu chego de tarde, doutor, tomo banho, outra. Xiii. É. Aí, doutor, vou assistir a novela, quando a novela termina, doutor, outra. Aí, doutor, o senhor sabe, né, doutor, quando eu vou dormir, eu não sou de ferro, doutor. Aí, outra, doutor, para poder dormir. Então, seu Juarez, isso aí é a sua estontura, pode ser por causa disso, viu? Ah, doutor, é mesmo, doutor. Apoi, eu pensava que ela sabe o que, doutor? O que? É as punhetas que eu bato no cercado, doutor. Eu sou o irmão, doutor, que eu vou dormir. Hoje, eu sou o irmão. E aí, seu emprego. É a sua estontura. Eu sou o irmão. É a sua estontura. É a sua estontura. E aí, seu corpo vai, se chega o seu emprego. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto